O economista Gabriel Galípolo, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o futuro presidente do Banco Central, após o fim do mandato de Roberto Campos Neto, terá grandes desafios pela frente. Dentre eles, ele vai precisar recuperar a confiança do mercado em relação à autonomia da instituição sobre a sua gestão, pois dependendo de como atuar, poderá enterrá-la de vez, de acordo com analistas ouvidos pelo Correio. O anúncio da indicação de Galípolo foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto, após uma reunião com Lula. O chefe da equipe econômica afirmou que o governo vai trabalhar na escolha dos três nomes para compor a diretoria do Banco Central até o fim do ano. Pouco depois do anúncio, o Banco Central divulgou uma nota contendo as felicitações de Campos Neto ao atual diretor de política monetária do Banco Central. Ele garantiu que após a sabatina e a aprovação pelo Senado, ainda sem data marcada, a transição dos mandatos será feita de maneira mais suave possível, preservando a missão da instituição. Abre aspas, Campos Neto tem trabalhado de forma harmônica e construtiva com o diretor Galípolo desde a sua chegada ao Banco Central. Campos Neto deseja a Galípolo muito sucesso nessa nova fase da sua vida profissional. A principal missão do Banco Central é preservar o valor da moeda e manter a inflação dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário, atualmente de 3%, com limite superior a 4,5%. A autonomia da instituição foi conquistada em 2021 e o primeiro mandato de um presidente nesse novo regime termina em dezembro deste ano. Agentes financeiros seguirão atentos aos movimentos de Galípolo nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, antes de assumir o cargo e depois no comando da instituição. Especialistas esperam que Galípolo use esse relacionamento para diminuir os ruídos no mercado.